Ative o sininho e receba todas as notificações! Girafales! Hoje o Prósido vai vir aqui em casa e ele falou que tem uma coisa muito legal pra me mostrar! É? Uma coisa muito divertida! Caraca! Você acha que vai ser chato? Não! Não vai ser chato, Girafales! Prósido! Me ajuda! Eu não consigo parar! Ai, ai! Você vai ficar pulando no meu pula-pula? Eu não! Consegui! Ai! 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 Conseguiu! Eu consegui mesmo! Sim! Você conseguiu! É mesmo! É mesmo! Então, Prósido! Oi! Ahn... O que que era aquela coisa que você ia me mostrar? Ihihihi! Você vai gostar! Você vai gostar muito! Caraca! Pera! Cadê o Girafales? Eu quero mostrar pro Girafales também! O Girafales, ele tá lá dentro! Mas é melhor você não mostrar pra ele, porque ele falou que vai ser chato! Tá! Não vai! Nã? Nã? Ah! Vai ser legal! Tá bom! Vem cá! Vai ser... Vai ser mais legal do que o legal! Sim! Olha o Girafales aqui! Ó, Girafales! Ele falou que vai ser suuuuper legal, não é? Exatamente! Mente! 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 Viu, Girafales? Ah! Ih! Prósido! Ele falou que não vai! Ah! Tá bom! Mas você vai gostar! E a galerinha também! Hihi! Ah! Isso aí eu quero ver! Mas o que que é? O que que é? Fala! 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 Ah! Você conhece os Youtubers! Os Youtu... Youtubers! Os Youtubers! Os Youtubers! Caraca! Eu quero, eu quero, eu quero conhecer! Então, eu trago aqui todos os Youtubers! Ah! Então foi o quê? Eu falei! É pra você ter feito o Girafales acreditar, mas ele não quer acreditar em mim! Ah! Eu vou conhecer todos os Youtubers! Agora eu vou até pular na piscina! Não! Não pode pular na piscina! Minguado, eu acho que não é pra você ter pulado na piscina! Caraca! Então, cadê? Cadê eles? Não era pra você ter pulado na piscina, Minguado! Por que não? Porque daí você vai ficar todo molhado e não vai conseguir abraçar eles! Ah, é verdade! Pera, fala o seguinte! Deita com o bumbum pro sol, aí seca! Vai! Ok! Aí, agora sim, o meu bumbum vai ficar super seco! Caraca! Então tá bom! Ó! O primeiro Youtuber! É! É! Nada mais, nada menos que o nosso amigo! O nosso amigo! O nosso amigo! Hulk! Calma! É só um boneco! Ah! 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 Eu queria o Hulk aqui de verdade! Ele mexeu! Ih! Ele mexeu! Ele mexeu! Eu vi! Eu vi com meu próprio sonho! Pera! Ah! Assim! Quando eu comprei, tá dizendo assim na caixa! Que... Ele não tinha vida, mas... Será que é real? Ih! Caraca! Cadê? Eu quero ver mais um! Mais um Youtuber! Tá bom! O próximo Youtuber é a nossa amiga! Jay Peppley! Ah! A nossa amiga! Jay Peppley! Ah! Ela é uma Youtuber muito lega... Eu tô falando? Eu tô falando? É o Hulk! 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 Caraca! Agora eu quero ver outro Youtuber! Agora o próximo Youtuber é o... Cronos! É o... É o... O Cronos? O Cronos! Hum... Hum... Não tá aparecendo não! Tá sim! Igualzinho! Ao vivo e em cores! Hum... Hum... Tá bom! Mas agora eu quero ver outro Youtuber! Tadadam... O próximo Youtuber é... 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 É o... É o... O... Educoff Exatamente É o Educoff E o próximo é É É O Authentic Games O Authentic Games Ele é muito legal E o próximo é O próximo O próximo você não sabe Que é o próximo você não sabe É o G-L G-L Exatamente E agora E agora Agora Chegou no último O último O melhor Caraca Eu tô ficando bem animado O mais bonito O mais legal O mais legal O mais divertido de todos O mais divertido de todos Vou botar ele Pera Eu preciso Eu preciso colocar ele num lugar Legal né Em um lugar legal Deixa eu pensar Caraca Ele é aí em cima Caraca Esse youtuber deve ser muito legal Vamos colocando aqui E o próximo e último youtuber é o Próximo 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 Ladies and Gentlemen Sou eu mesmo Não Não Muito chato Esse youtuber Quê? Muito chato Por quê? Porque é chato Próximo Próximo é legal Não Próximo é chato Olha só Não é não É legal Não é chato Eu tô brincando É super legal Mas eu quero ver outro youtuber Você quer ver outro? Sim Eu quero ver outro legal Aí eu tenho que comprar mais Você não trouxe mais? Bom Tem o leleto O leleto Mas o leleto eu vejo quase todo dia Bom Mas aqui a gente tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete youtubers Que dá pra gente brincar com eles Sete Youtubers E comigo oito Exatamente Mente Mente E com girafales nove Exatamente Você não vai mostrar pro girafales? Ah é verdade Girafales Você falou Que o prasito Tava Tava mentindo Mas olha lá Olha lá Aqui Os youtubers Joutubers Girafales Caraca O que foi? Ele falou Vem cá Ele falou que os youtubers são chatos O girafales O girafales Falou isso Sim O girafales falou isso Pera Vem aqui no canto Vem Pera Ele não vê Vem cá Fica 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 O que? O que? O que? O que? O que? Aqui é o banheiro? Não Onde que é o banheiro? Não tem banheiro Tem pia? Não Tem fogão? Ah tem Tem fogão Bem aqui Vem cá Vem cá Me dá o girafales Rapidinho Aí vai Ai o girafales Vou colocar ele no forno Ah tá Oh não Caraca O que você fez com o girafales? Tão brincando Ele tá na minha mão Me dá ele Mas os youtubers não são chatos Sim É verdade O girafales Ele tava brincando Ha 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 ha